O Renato Rezende, ele vem do BMX, ele já competiu algumas olimpíadas e é muito legal de ver, principalmente a largada dele. Ele e o Kaique Milani, que são da mesma cidade, em Poço de Caldas, que chegaram na final do ano passado. Então, fica ligado. O Kaique Milani vai estar na próxima bateria, olha só, destacando aquilo que a Laura tinha chamado a atenção. Já larga muito bem o Renato Rezende, assume aí a primeira posição. O segundo colocado é o Eduardo Santos. Eles passam pelo trecho de pedras, vão agora para o jardim de pedras mesmo, isso aí para furar o pneu, para atrapalhar, é um, dois. Mas já com grande vantagem aqui, o Renato Rezende passando por baixo do túnel, nosso drone vai junto, passando por baixo da ponte ali dentro do túnel. Agora o nosso drone acompanhando tudo para você aqui no Esporte Espetacular. Você vê como ele faz essa rampa, aterrissando só com o pneu de trás, né? Uma técnica diferente em relação àquilo que a gente viu nas primeiras baterias, mas vai controlando tranquilamente o Renato Rezende. Já descendo aqui na reta de chegada para cruzar na primeira posição. Passando então na frente aí o Renato Rezende. Passando aí o Renato Rezende. Passando aí o Renato Rezende. Passando aí o Renato Rezende.